Oi pessoal, o vídeo de hoje é mostrando como está sendo construído aqui já o quartinho de Diego, o filho de Neguinha. Então inicio aqui, ele está muito empolgado. E aí Diego, tudo bem? Estou muito empolgado, os meninos estão por aqui, já começaram a aula, já deram início. Diego o tempo todo aqui ajudando. Estamos aqui com o Paulo Pedreiro, que já cavou a sapata. Muito cachorro. Paulo já cavou a sapata, então vou mostrar a vocês mais ou menos como está ficando. Peço que deixe um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito. Olha só aqui como está. Esse aqui é o Siriri, a cachorra de Neguinha. Cadê Neguinha, Diego? Está dormindo. Mas esses cachorros são da rua também, né? Esse é o Siriri e o de Neguinha. Aí aqui, o Paulo já cavou a sapata. Aquele rapaz é seu amigo, é Diego? É meu amigo, ele ajudou bastante. O amigo de Diego também aqui ajudando, carregando tijolos. Aí aqui vai ficar o quarto, não é isso? É, o quarto. E aqui vai ter um banheiro bem pequeno e simplesinho para ele ficar mais acomodado, né? Aqui Diego fez uma limpeza. Olha que planta bonita aqui, minha gente, atrás da casa de Diego. Já inicia hoje, Paulo, fazendo a sapata ou amanhã? Daqui a pouco. Eu estou gostando muito, vai ser muito bom para mim. Não esperava por isso, né? Sim. Fico muito feliz também pela ajuda de vocês do canal Diana. Espero que dê tudo certo, né? Aí eu vou cuidar das coisas de mãe também, que o pessoal doar, fizer a doação. E de vó branca também, que se puder fazer por ela, eu ajudo. E assim, Diego é um menino muito estudioso, ele terminou o ensino médio. Ele pretende fazer faculdade, né? Morando aqui nesse quartinho, não vai impedir Diego de fazer uma faculdade. Porém, ele está lutando, estudando para o Enem, né? Para tentar uma bolsa de estudo, para ver se ele consegue, para fazer uma faculdade. E trabalho não temos por aqui, mas ele trabalha de qualquer forma. Acompanhando o idoso, não é verdade? É verdade. Estou trabalhando todo final de semana em Garão, estudando uma senhora de 63 anos. Aí todo final de semana eu vou cuidar dela lá. Aí pela semana eu fico livre. Aí seria bom eu conseguir um emprego, né? É. Como se fosse pela região. Isso. Graças a Deus você conseguiu um trabalho nos sinais de semana, que é... Nos sinais de semana ele conseguiu um trabalho que é cuidando de uma senhora idosa. E isso já ajuda para ele ter um dinheirinho, né? É. Mas o objetivo dele é trabalhar, arrumar um emprego. E estudar. Ele está na luta para isso. Então ele morando aqui do lado, entre a casa da avó, que é esse, e a casa da mãe, que é essa aqui, ele vai dar assim um suporte. Aí se eu conseguisse fazer a faculdade, eu vou fazer a faculdade de Direito, tá? Eu queria fazer. Direito, muito bem, Diego. É uma boa ideia. Então, é uma boa ideia. Ele vai estudar para o Enem, quer dizer, estuda para o Enem, faz cursos online. Eu fiz muitos cursos já, fiz administração, empreendedorismo, ver vendas online. E o menino muito esforçado, né? Já teve muito curso já. É. E está muito feliz com essa construção aqui. Bom dia, neguinha. Tudo bem? Está de parabéns, minha gente. Neguinha voltou para a casa dela, dormindo aí. Só no conforto. Muito bem. Abandonou o quartinho, não foi, neguinha? Não foi, neguinha. Não foi, neguinha. Isso. Está vendo que resolveu fazer reforma. Na minha casa, foi na minha casa. Neguinha está animada, morando na casa dela, dormindo. E brigando com os cachorros, né, Diego? É, pois é, Ana. E fala o que, neguinha? Não, Ana, a cabeça doente, a barulha também. Não tem mais remédio, não tem mais remédio, não tem mais remédio, não tem mais remédio. Tem que cuidar dessa barriga, né? Tem médico aí no porto. Eu não sei se a médica está indo para ir, né? Tá, tem médico direto aí agora. Vai lá e diga ao médico que está com dor de barriga. Que ele já vai lhe passar um remédio. É, só doente, doente de ontem. Tomei para também comprar no topo, tomei para essa morro, mas não passa não. O peso dá 5 anos, peso na minha cabeça, não sei não. Neguinha, adorei essas plantas ali, mas está muito bonito. Como é, Ana? Está muito bonito. É uma galinha, né? É. Agora, ô Diego, aquilo ali em cima é um cupim, né? É. Jota sobe na árvore e mata o cupim. Aninha, aninha tirou aninha, como é? Eu tenho que estar melhor. Aninha está boa, né? Estou bem, e você? Eu não mexo com aninha, não. Não, ninguém mexe comigo, não. Não mexe com aninha, não. Se mexer com aninha, entra no tiro. A verdade é que... Ninguém mexe comigo, não, Neguinha. A mulher dava, arretada. É, mas melhoramente, se mexer com aninha, basta mexer com aninha. Ô Neguinha, me diga uma coisa, eu estava gostando de sua casa. Estou, estou, Aninha, estou. Já lavou os pratos na pia? Já, estou adorando, eu comei com a minha casinha. É muito bom, é. Minha casinha, eu estou gostando. Eu fiquei muito feliz, Neguinha, em ver que você saiu do quartinho. Que coisa boa. Saí, saí, saí. Fiquei muito, mas muito feliz mesmo. Porque aquele quartinho ali é muito pequeno para você, sem conforto nenhum. É, Aninha. E você com essa casa boa, pintada. É. Com banheiro no quarto suíte. Não vou ficar à vontade, né, Nini? É, deve todo mundo ter uma suíte, não, Neguinha? É, Aninha. Oi? Aí fica à vontade, né, Nini? Tem aí, meu banheiro. É, na hora que é tomar um banho, tem água, né? Ficou muito bom, Zinco, Aninha. Ficou muito bom. Botei água ontem, né? Botei água. Tem água aí para botar água, Aninha. Na caixa? Aninha, sim, Aninha. Pode falar na caixa, botar água na caixa só para a semana, viu? Essa semana não dá para você botar, não, viu? Tá certo. Só vamos lá para a semana, viu? Tá certo. Já posso mandar Silvio trazer? Pode, Aninha, dizer que Aninha não está apertada. Pronto. O negócio é vermelho aqui na testa, hein? Esse negócio até vermelho aqui na minha testa, talvez, né? Tá não, tá tudo tranquilo. É aqui que está saindo vermelho. Ai, Aninha, tem que ir na minha testa aqui, Aninha, que tem uma coisa bem pensada, né? Gostei muito de sua casa. Gostei, Aninha. Aninha, depois, 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 depois eu tive que passar esse outro lado, mas é melhor ali, né? O que? O apoio de guarda-roupa, né? É melhor ali. E tem a TV, você sabe ligar? É? Sabe ligar? Sim, sim. Ligue para mim ver essa TV. Ligue para ligar. Chega, vou ligar. Chega, vou ligar. Eu aprendi, Aninha. Eu aprendi. Está tudo bem organizadinho. É, Aninha. 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 Aninha, aninha, aninha. Olha que chique. Estou passando o jogo, Aninha, olha. Está assistindo o jogo, sabe? Não é que ligar. Não aprendi, Aninha? Aprendeu. Foi, 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 que me ensinou. Está muito chique. Foi, Diego, que me ensinou. Foi, Diego. Foi, foi. Que coisa linda. Está assistindo a TV, né? É, assistindo, Aninha. Minha, 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 minha. E é bem arrumadinho. É, Aninha. Que coisa boa. Fiquei muito feliz, um livro é assim. Minha, 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 minha. Que honradinha. É, Aninha. É. Que coisa linda. Eu tinha que ir com a cabeça do Aninha e comer remédio. Foi? Foi. Eu vou me deitar e vou me enrolar com a Aninha e ver. Entende. Eu vou me deitar assim, enrolar assim. Olha, Aninha, é bem fofinho. Olha, Aninha. Olha, Aninha, a gente vai me deitar assim. Bem fofinho. Deitar assim, assim, quente. Fica bem quietinha. É, bem quietinha. Agora, Aninha, veja como é bom você morando na sua casinha. Quando eu estou entossadinha, eu fico bem quietinha. E é? É. Mas está muito bonita aqui. Está bonitinha, está bonitinha. Está tudo bem limpinho. Está parecendo um bebê. Está parecendo um bebê. Não é, não é, não é, não é. E quando quer assistir um jogo, é só olhar para ali, não é? É, só olhar para a televisão, não é? Colocar a cabeça do outro lado. É, não é, não é. É, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Marregou, não é, não é? É bom. É, arrumando a casa. É, a gente está, não é, não é, não é? Abandonou o quartinho. Abandonou aqui, que esse quarto já deixa para lá, não é? É. Eu tenho que cuidar do que é meu, não é, não é, não é? Exatamente. O que é meu, não é? Aqui é meu, não é? Neguinha tomou gosto com a reforma, não é, neguinha? Oi? Você tomou gosto com a reforma. Toma, achei que foi bom, né? Gostei, gostei. Graças a Deus, então... Agora, agora... Então valeu a pena. Oi, não, agora, agora eu quero usar, agora eu queria, né, o que eu peço, se eu pudesse, eu queria, eu estava pensando, eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse comprar, ah, se eu pudesse comprar, se eu pudesse comprar, se eu queria comprar para a gente, sabe, sabe que a gente sabe que a gente não queria comprar para mim, é porque agora eu queria comprar uma mesa nova para a gente. Mas essa mesa está tão porrazinha, né, neguinha? Olha, olha, eu fico aqui, neguinha, a situação que ela está aqui, assim, oi, 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 oi. Ah, é verdade. Olha, você sabe que está ficando porrazinha, né, ó, oi. É verdade, neguinha. Mas, 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 dá para ir levando um pouco, não posso, não posso, não, não. Eu vou a ser da TV, é. Mas, ainda tem... Futuramente, ah, quem sabe, né, neguinha? É, é. Aí, aqui, ela deu uma arrumadinha na cozinha. Olha, neguinha, agora eu amei. Aí, daqui, neguinha, olhando aqui pela janela, já veio a casa do filho, o quarto, né? E é? Pois faça o que eu disse, né, Guilherme? E a cabeça, aquilo, a cabeça é minha, e duas, e a minha cabeça, tão grande, não é? Pronto, pois você tem que ir lá no... Tem que passar na médica, na médica. É, tem que ir na médica, porque o posto é bem aqui, pertinho. É, bem aí, né, Guilherme? O que é que custe ir lá? É, eu vou, eu vou, né, Guilherme? Poneguinha, o nome do rapaz que fez a doação das compras é a Dilson, você tem o que a dizer a ele? A Dilson, agradeço a você, deve ter muitos anos de vida e felicidade. Água sanitária, quando tem. Vamos pegar. E um piso para botar no banheiro. E o sol. É, vamos lá. Tá malandro aí, né, Guilherme? Tá malandro aí, né, Guilherme? Malandro aí, né, Guilherme? É. E aí, eu pegue lá? Pegue lá. A água sanitária não, né, Guilherme? Pode pegar, ó. Pode pegar, ó. Vou chovar a compra, né, Guilherme? Achei maravilhoso, amor. Tá bom demais, né. Achei maravilhoso, ó. Gostou, não foi na igreja Foi, gostei das minhas coisinhas Gostei das minhas coisinhas, né Ana? É Por mais difícil que uma pessoa seja de ser ajudada Mas não devemos desistir, porque o amor consegue tudo E foi com muito carinho e com muito amor que conseguimos trazer Neguinha pra sua casa Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui Obrigada a doadora que me ajudou a mudar a vida de Neguinha Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus Música 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 Música